Gente, vocês sabiam que a Lizzy é uma famosa escritora de romances eróticos? Opa! É verdade, Lizzy! Tá aqui, ó, L.F. Ribeiro. Lizzy Fisher Ribeiro é ela. É! Pelo visto, a fofoca se espalhou, né, Letícia? Ué, mas era pra guardar segredo? Desculpa, Lizzy, não sabia. Não, não, tudo bem, tudo bem. Eu sou, sim, a autora desses livros. Tio, dá uma olhada nesse livro aqui, Letícia. Beijão. Olha só que eu já ouvi falar desse L.F. Ribeiro, quer dizer, você, né, Lizzy? E só ouvi comentários elogiosos. Obrigada. Mas vem cá, por que você assina só as suas iniciais? Ah, pra não confundir as duas carreiras, né? Magistério e literatura erótica são coisas bem diferentes e eu não queria confundir as coisas. Não, esse livro aqui parece bom. Olha que creche picante, tá? Você quer ver? Não, não, obrigado. Livro de biblioteca é um perigo. É manuseado por muita gente, cheio de vírus, bactérias e águas. É, mas esses vírus e essas bactérias aqui, ó, são quentíssimos. É. Bom, gente, vocês vão me desculpando, mas eu já tô no meu horário, preciso de pra sala, então... Peraí, eu também vou. Eu programei o jogo de basquete, preciso organizar tudo pras meninas? Com certeza eu vou ler os seus livros. Brinca, brinca. Chapa cabeludo na mente, limba pra presidente, preciso. Chapa cabeludo na mente, cara, limba pra presidente, ó. Chapa cabeludo na mente, limba pra presidente. É, tá aqui, vilão. Aí, Jotapeg, Jotapeg. Chapa cabeludo na mente. Não, 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 eu vou votar na chapa da progressiva. Como assim, Jotapeg? Você não vai votar na chapa cabeludo na mão por quê? Eu não. A Maria Cláudia me ofereceu dois dias de lanche grátis na cantina. Hoje em dia, eu te dou uma semana. Caramba, não é que esse negócio de democracia é bom mesmo, rapaz? A mochecha. O que que tá rolando aqui, seu bimba? Não, eu só tô aqui, ó, fazendo propaganda da minha chapa que vai concorrer à presidência do Grêmio aqui no Primeira Opção. É a chapa cabeluda. Não sei se você já conhece aqui um adesivo pra você. Você acha que você pode fazer campanha no meio da minha aula? Não, não, Casca. Assim, na moral, Casca, libera aí, cara. Se eu for eleito, eu juro que eu deixo você parar a sua moto dentro dessa aula de aula, se você quiser. Você acha que você me compra, menina? Não, não compra não, Casca. É só uma troca de favores. A chapa é cabeluda, cara, igual você. Adorei a barbicha. É? Adorei. Então, você vai fazer troca de favor lá na entrada do colégio, na cantina, não parte? Na moral, Casca... Na minha aula, não. Tá bom. Você fala? Desculpa, desculpa. Ai, vou pegar mais aqui. O Casca, o sinal tocou, cara. A gente pode sair, porque agora tem jogo de basquete das meninas, assim, tô super atrasado. Ó, vocês podem ir embora. Valeu, Casca. Chapa cabeluda na mente, biba pra presidente, hein, Casca. Não esquece, não. Dona Tânia, por favor. Chamou o professor Sergião. Chamei sim, Dona Tânia. Olha, eu preciso de um favor céu. Eu organizei um jogo de basquete com as meninas e tô separando as camisetas de cada jogadora de acordo com a posição delas. Já coloquei o nome de cada umas aqui, ó. Um bastinho. Só preciso que você deixe tudo separadinho no vestiário. Claro! Só isso. Não sei de mais nada, não. Qualquer coisa eu tô à disposição, viu? É só pedir, eu vou deixar tudo bem separadinho lá no vestiário das meninas. Tá. Tchau. Obrigado, Dona Tânia. De nada. Tudo arrumadinho. Oi, Dona Tânia. Oi, meninas. As camisetas do jogo de basquete estão aqui, separadinhas com o nome de cada um. Acho chique, viu? Maravilha. Maravilha mesmo. Maravilha mesmo é aquele professor Sergião, meu Deus do céu. Bom, olha, se vocês quiserem, já podem ir se vestindo. É, vou fazer assim, eu vou comer alguma coisa antes do jogo, aí depois eu venho e me troco e tudo mais. É, eu também tô morrendo de fome, Dona Tânia. Tudo bem, eu vou ao banheiro. Tá bom, tá bem. Vai lá. Tchau, tchau. Tchau. Já sei como a gente vai se ligar com a Cristiana. Que isso? Podinho e coco. Caraca. Onde é que você conseguiu isso aí? Comprindo uma loja de mágica, né? Você encosta a dessa, viu? Encosta demais. Ai, ai. Tadinha. Acordado. Fecha aqui. Tá. Aqui. Deixa aí, ó. e as pessoas. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu, você veio tudo. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Tchau, tchau, tchau.